Uh... Se você quiser saber da minha vida Pode crer que eu não vou lhe contar Você foi embora e me abandonou Nessa satisfação, meu bem, você me deu Agora você quer voltar pra mim Depois de tudo que eu já passei Os meus dias foram longos, só eu sei Minhas noites sem dormir não tinham fim Eu chorava de tristeza sem saber Me largou e não me disse o porquê Se você quiser saber da minha vida Pode crer que eu não vou lhe contar Você foi embora e me abandonou Nessa satisfação, meu bem, você me deu Agora você quer voltar pra mim Depois de tudo que eu já passei Os meus dias foram longos, só eu sei Minhas noites sem dormir não tinham fim Eu chorava de tristeza sem saber Me largou e não me disse o porquê Uh, 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 uh Uh, 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 uh Legenda Adriana Zanotto